Olá amantes dos motoris a diesel, mais um comentando os comentários, interagir aí, responder um pouco do pessoal aí das dúvidas. No vídeo da regulagem de válvulas, um vídeo antigo, essa pergunta já foi muito feita para mim, eu ensino a regular a válvula por balanço e para mim, o único método que serve para motores usados é por balanço, por ponto só para motores novos, tá? Lá no vídeo eu justifico porque as folgas podem mover o comando, então é ideal que você faça por balanço. E a pergunta é, José Henrique Moraes, e nos três cilindros? Não vai ter pistão gêmeo. O ideal para você entender isso é que você assista o vídeo da regular de válvula, onde você balança um e regula o gêmeo. E no três cilindros, no cinco cilindros, aonde são cilindros ímpares, não tem gêmeo. Então não vai dar para usar aquela técnica. Qual técnica usa? A de ponto. Também ainda, mesmo assim, continuo desabonando a técnica de ponto. Certo? Qual técnica usar então? Pessoal, tem várias maneiras que você vai poder regular se motores de cilindro ímpares. Vamos lá, se ele for a diesel ou a gasolina, né? Você vai ter a diferença entre velas e bicos. Se ele for uma maneira, uma das maneiras. Se ele for a gasolina, você tira a vela. Se ele for a diesel, você tira os bicos. Coloca um arame, uma chave de fenda dentro e começa a girar cilindro por cilindro até achar o topo do cilindro com as válvulas fechadas. Certo? Que é a hora da explosão. Então você vai, achou, subiu o aramezinho, raio de bicicleta no furo do bico ou da vela, se ele for uma gasolina, gira o motor. Dê o ponto máximo superior, ponto morto superior, as válvulas estão fechadas? Pode regular. Segundo cilindro é a mesma coisa, terceiro cilindro é a mesma coisa. Se for um cinco cilindro, também é a mesma coisa. Uma maneira, certo? Ah, mas dá muito trabalho tirar os bicos ou tirar as velvas. As velvas não tem tanto, mas os bicos às vezes são trabalhoso tirar, né? Tem outra maneira? Tem. No caso do a diesel, a bomba injetora, algumas bombas injetoras, tem uma tampa lateral onde você consegue ver os elementos. Retire aquela tampa e veja a hora que o câme da bomba estiver acionando o elemento. Vai ser a fase de injeção. Entendeu? Pelo câme da bomba, não o câme do comando, você vai saber qual é a fase de injeção e assim regular a volta, certo? Ah, Fernando, mas desmontar a bomba injetora pode abrir vazamento e além do mais, a minha bomba injetora nem tem aquela tampinha lateral. E agora, como é que eu faço? Não quero tirar bico também. Você vai lá na polia damper do motor ou na cremadeira, acha o ponto, né? Em algum lugar vai ter o ponto do primeiro cilindro, certo? Ah, mas você disse que não é para regular por ponto. Calma, calma, não vai ser regulado por ponto. Vai ser regulado por fase ainda. Você vai achar o ponto do primeiro cilindro, num risco, cada motor vai ter o seu ponto, né? E você vai pegar aí, vai pegar a polia damper e vai medi-la a circunferência dela, certo? Fita métrica aqui de costureira, com a trena, certo? Mediu lá, né? Volta da polia damper. Deu lá, sei lá. A polia damper vai ter, que dimensão? Nunca me dita. Mas você vai poder fazer assim. Ah, Liz, é 60 milímetros, 60 centímetros, 600 milímetros. Você vai pegar do ponto, se for um três cilindros, você vai tentar fazer um triângulo, certo? Tem 60, 20 mais 20, mais 20, 40, mais 20, 60. Tem 60 centímetros? A cada 20, você faz um ponto. Vai girando e regula a válvula cada vez que chegar um ponto do triângulo. É cinco cilindro? Pega e faz uma divisão por cinco. Faz uma estrela. Estrela de cinco pontas, no caso, né? Estrela de Davi é seis pontas. É, né? Estrela normal. Como é que é chamada aquela estrela? Sabe? É o pentágono, né? O pentágono? Tá. Não sei, tá. É, não é que tem na história, né? Tem a estrela de Davi, mas a estrela de Davi, acho que é, acho que são seis pontas. Aquela que tem os símbolos judaicos, ó. Certo. Isso também não interessa nada com o motor, né? Bom, você vai pegar a circunferência. Se for três cilindros, vai dividir em três. Se for cinco cilindros, vai dividir em cinco. Vai regular por ponto da divisão que você fez. Certo? Lembrando, né? Quatro tempo. Quatro tempo. São duas voltas. Gente, acho que isso aí merece um vídeo, né? Merece um vídeo. Você vai pegar um... Mas vamos lá, para não deixar o pessoal no vácuo, até que não se faça o vídeo, né? Porque às vezes a pessoa pede, ah, faz um vídeo de não sei o quê. Eu só vou fazer o vídeo quando aparecer o troço na oficina ali, né? Não fazer vídeo de exposição é difícil, né? Vídeo de uma coisa que não está ali. Então, eu faço o vídeo conforme vai aparecendo demanda. Vai fazer a circunferência, dividir e vai pegar um, regular um, regula o próximo. Não o próximo, o posterior. Pula um e regula o próximo. Certo? Vamos dizer que dividiu em cinco. Cinco cilindros. Aí você vai regular um. Vai pular o próximo risco que você fez. Regula o próximo. Vai pular o próximo. Regula o próximo. Vai pular, pula um e regula o outro. Até você dar duas voltas no motor. Quando você der duas voltas no motor, você terá regulado todos os três ou cinco cilindros, tá? Beleza? Falta ainda explicar como é que regula o V8, né? Quando eu for fazer o do V8, eu vou fazer um vídeo dedicado à regulagem do V8. Mas está aí como é que se regula os motores de cilindro ímpar. É o meu jeito de regular. Se você tem aquele seu jeito lá que vem de fábrica, pelo ponto, faz lá do seu jeito. Não fica bom para motor usado não, tá? No vídeo do cargo 814, super conservado. Nossa, faz tempo esse vídeo. Você lembra desse cargo, cinegrafista? Quem? O Roberto Santos diz que esse modelo de cabine é muito linda. Tanto esse modelo quanto a dos truques. Pessoal, já vou aproveitar e refatizar aí um tema que muitas pessoas me perguntam. O cargo 814 e o cargo 1622, o cargo pequeno e um grande. Um Volkswagen 850 e um 16210 ou 200 ou traçado. A cabine é igual, o corpo da cabine é o mesmo, tá? Tanto para o 3 quartos quanto para o caminhão grande. Na Ford, Cargo e nos Volkswagen mais antigos, certo? Paralânima, para-choque, tudo muda, tá? Mas o corpo da cabine é o mesmo, tá bom? No traçado também muda o corte do para-choque mais alto, né? No vídeo que nós levantamos lá a suspensão da S10, o Refrigerar Carlinho pergunta se o motor da S10, o MWM, aguenta muito, aguenta bem, tá? Motor Sprinter MWM é bem raçudo, aguenta bem, tá? É no vídeo do painel da F1000, o Donder Ferreira, discadelha, uma 97, um F1000, uma 997, um ponteiro do combustível e da pressão do óleo ficou marcando sempre cheio, tá? Gente, o da pressão do óleo eu tenho certeza que ele é comumente cheio, tá? Depende do lado da resistividade, quando você tem um simples rompimento de fio, vai marcar sempre o total, tá? Depende se ele é resistível para subir o ponteiro ou é resistível para descer o ponteiro, tá? O da, de memória agora, o da temperatura, o, perdão, o da pressão do óleo é normalmente cheio, então simplesmente se tiver com fio arrebentado ou desencaixado, o plugue lá, ele vai marcar sempre cheio, tá? Às vezes é mais fácil do que você pensa arrumar, leva um eletricista aí, que às vezes é facinho para se arrumar. É, no comentário, nos comentários dos números 71, o Baast 100, pede para nós fazermos camisetas da 1935. Pessoal, as camisetas não venderam tanto que foram para vender, né? A gente fez, tem uma coisa estranha que é demanda, né, cara? Quando eu fiz o kit para levantar a suspensão da F-1000 antiga, veio uma enxurrada de perguntas que queriam para a F-1000 mais nova. Enxurrada mesmo, assim, gente me ligando ou mandando WhatsApp na vendedora, dizendo, faz que eu preciso, eu quero, eu preciso. Agora, só para você ter ideia, nós tínhamos mais de 70 contatos aguardando a confecção do kit para F-1000 acima de 93. Só estou fazendo um comparativo do que é demanda falsa. Mais de 70 números aguardando. O kit foi lançado aí há um mês atrás. Mais de 70 pessoas, uma ficou, uma. Então, não vou, camisa só as do canal e as da F-1000 e deu, tá? Camisa de 113 tem um monte aí, não vendeu, tem de 20, tem um monte aí, não vendeu. A da F-1000 vai bem, vai bem, o pessoal gosta da F-1000. E elas são de brinde também. Você compra um kit, tanto da F-1000 antiga, tem a camiseta da F-1000 antiga, e você compra um kit da F-1000, levantar a suspensão da F-1000 moderna, ganha também, tá? Por sinal, quando foi lançado o kit da F-1000 antiga, começou a vender mais o kit da F-1000. Quando foi lançado o kit da F-1000 moderna, começou a vender mais o kit da F-1000 antiga. Então, o mercado é muito enigmático para eu fazer uma camiseta da F-1935 e daqui a pouco pode ser que eu venda um monte e pode ser que eu venda só a sua. Bom, prosseguindo no reagindo, no React. No React, você que é um cara que morou muitos anos em Nova Iorque. Sim, certinho. Tá certinho? É o Autorreisdofer. Ele me corrige ali no vídeo, né? Porque no vídeo eu acho que eu replico a informação daquele youtuber que eu disse que é um caminhoneiro que mora lá nos Estados Unidos. Eu achei que como ele mora, é um brasileiro que mora lá e transporta, trabalha com um caminhão lá, um transportador, é um caminhoneiro lá, eu achei que ele sabia o peso que o caminhão carregava, né? Mas, segundo aqui o Autorreisdofer, fala que a lei americana é 36 toneladas, é menos peso do que a gente pensava ainda. É 36 toneladas e meia, ou seja, 80 mil libras. E não 42. Pessoal, isso aí é uma coisa que eu aceito tranquilo, tá? Tranquilo. Desde que seja verdade isso aqui, né? Desde que o cara saiba o que eu estou falando. Se é para falar bobagem, não fala nada. Mas estou vendo aqui que o cara está dando informações que parecem verídicas, né? Então eu aceito de boa. Alguns estados permitem mais eixos do que o rodotrenco, assim como no Brasil, tá? Pessoal, não é o fato do governo permitir. Pessoal, nós temos que evoluir. Nós temos que parar de esperar governo. Nós temos que fazer por nós. Eu nem falo mais muito em governo porque é complicado, né? É complicado. Mas você que fica aguardando a troca de governo para melhorar alguma coisa, faça por si. Caminhoneiros, se vocês têm o poder de se reunir e não aceitar frete baixa, tá? Eu espero que o governo proíba alguma coisa em benefício a vocês. Faça a sua classe ter decência. Mas a primeira coisa não é. A primeira coisa é o seguinte. Se o frete está ruim, eu vou carregar mais. Mais peso. Tem fretes aqui na nossa região que o pessoal que transporta só dá para ter um pequeno lucro se transportar em média 50% de excesso de peso. Quem é que fez isso aí? O próprio caminhoneiro. O próprio transportador. Cavou o próprio buraco. Porque na hora que deu o limite de peso do caminhão e o frete está baixo, era para eu não ter puxado. não. Ele botou mais mil quilos em cima. Agora deu lucro. A transportadora, o transportador, o embarcador viu, opa, baixa mais o preço. Bota dois mil quilos. Bota cinco. Bota dez. Bota quinze mil quilos de excesso em cima. Aí quando você vai lá botar peso de balança, não dá nem para pagar óleo e diesel. Quem é que cavou esse buraco? Você mesmo, caminhoneiro. Você mesmo. Seu tirinho no seu pé. Foi lucro um, dois dias. Três viagens você fez com lucro. Na quarta você já tomou prejuízo. E hoje você trabalha fruto do seu, da sua falta de, desculpa que eu vou falar, fruto da sua falta de caráter. Então para de esperar governo, tá? Para de esperar governo, então vamos ter mais caráter em todas as áreas. Caráter pessoal. Não caráter imposto pelo governo. Ah, é obrigatório ter caráter. Não. Vamos ter mais caráter porque nós decidimos ter caráter. Não porque o governo obrigou. Então é basicamente isso aí que eu quero dizer. Não é... Ah, porque proíbe e permite. Esse negócio de proíbe, proíbe e permite, ele tem que ser basado no bom senso, tá? E veja as suas ações de ovo. Plantio e colheta, tá? O plantio é optativo. Você pode optar em plantar soja, algodão, milho, arroz, feijão. Só depois se você plantou, o plantio é optativo. A colheta não. Você plantou feijão, você vai colher feijão. Plantou arroz, vai colher arroz. Não adianta chorar que querer. Eu plantei milho, mas eu queria colher soja porque o soja aumentou. Não é assim. O plantio é optativo. A colheta é certeira, tá? Beleza? Bom, prosseguindo. Pessoal, não toma as dores aí só os caminhoneiros, tá? Porque isso vale para muitas e muitas pessoas. Quando você vai lá e alguém diz que eu não corto a grama por 20 reais, eu quero 50, e você vai lá e corta por 20, você está denegrindo o preço da sua classe trabalhadora, de roçador, pintor, tá? Isso aí pode pegar, onde eu falo transportador, caminhoneiro, pode colocar toda a sua profissão. Pode botar a ampla gama de profissões pelo mundo afora. Ficou quase uma coisa psíquica aqui, né? Saiu um pouco do tema, né? Voltando, voltando, resgatando aqui. Mas é que eu acho válido dizer essas coisas. O Thiago Vieira, no vídeo do cargo, onde nós damos uma volta e o meu primo periquito passa buzinando, vocês vão escutar, assiste lá, o periquito passa buzinando para atrapalhar o vídeo. Ele viu que eu estava gravando e quis atrapalhar. Brincadeira, né? Brincadeira, via a parte. E, bom, eu estou ensinando a reduzi-la. E ele disse que o manual diz para não usar a embreagem. e ali eu mostro de usando a embreagem. Técnicas de usar a embreagem. Pessoal, sim, alguns manuais de instrução trazem que a reduzida do diferencial deve ser aplicada sem a embreagem. Pessoal, assim, tem que saber reduzir. Tanto com a embreagem ou sem, tem que saber reduzir bem, tá? porque sem a embreagem às vezes você perde o tempo fica lá arrastando a reduzida sem engatar você danifica bastante as engrenagens. Outro problema reduzir sem embreagem às vezes se você não tem uma boa feeling um bom controle do acelerador você pode dar tranco com ele carregado e pode vir a diminuir a vida útil de todo o sistema de transmissão. Eu gosto de reduzir com embreagem usar a reduzida com embreagem mas bom, para reduzir dá assistindo nos vídeos ali quando aparecer um reduzido aqui nós vamos fazer vídeo mais novo, né? Quantos minutos está aí, cinegrafista? 20. 20. Então vamos lá Daniela Fanio ela fala que ela tem uma 500 Ford e está lubrificando um lado mais do que o outro do motor Daniela se for você ou o mecânico que estiver mexendo na sua moto a 500 Ford sobe o óleo para o cabeçote via a lateral do bloco tem uns giclês pode ter havido entupimento em algum desses giclês tenta desentupir com ar ou arame caso contrário vai ter que tirar cabeçote e bloco para ver o que está acontecendo tem que subir o óleo parelho dos dois lados no vídeo do comentando os comentários o Muc Night a F1000 tem o mesmo motor e caixa da F4000 como a caixa e embreagem da F4000 aguentam mesmo se é a mesma coisa na F1000 não, não é a mesma coisa F1000 e F4000 são carros parecidos a cabine é a mesma mas não é a mesma coisa a F4000 saiu o motor antigamente enquanto ainda era a F100 a F1000 era a F100 a gasolina a F4000 já tinha o motor a diesel 226 a F1000 depois virou a diesel 229 a F4000 teve motor Ford 4.4 não foi muito bem aceito tá a caixa de câmbio é maior a embreagem é igual tá a embreagem é igual a turbo certo diferencial diferente chassi é diferente não é a mesma coisa a cabine é igual é né mas não é a mesma coisa o que que aguenta mais a F1000 é pra 1000 kg a F2000 é pra 2000 kg a F4000 é pra 4000 kg basicamente tem diferenças ali mais exatas mas a conta básica é essa aí se andar com o peso certo cada um vai ter a durabilidade pretendida o problema que o pessoal quer é pegar F1000 e trabalhar igual F2000 pegar F2000 trabalhar igual F4000 e pegar F4000 trabalhar igual fosse um Ford 11000 tá então aí não adianta trabalho com excesso vai diminuir mas os projetos ali eram pra durar a mesma coisa cada um com a sua característica bom não vamos estender demais senão fica muito cumprido valeu tchau tchau Obrigado.